Louvado seja bem-vindo, adote no calendário Aqui na Santa Cruz TV, você assiste na medida do possível a cobertura de vários eventos Não só de nossa cidade, mas também de toda a região Quer fazer a cobertura do seu evento? É só entrar em contato com a nossa produção Eu não participe desse evento que já é tradicional lá na capital Mas quero deixar aqui meu abraço, a minha admiração pelo grupo Desde quando eu comecei a ter o projeto de sair candidato a deputado estadual E quando aqui comecei a frequentar Santa Cruz, até porque minha esposa é daqui E aí comecei a admirar esse grupo que aqui está É por isso que estamos juntos, estamos dando respaldo Para que nós possamos se fortalecer muito mais politicamente a cidade de Santa Cruz Me coloca o mandato de deputado estadual à disposição da cidade de Santa Cruz Para que possa ser mais um mandato a serviço da cidade Independente de posições políticas, eu quero ajudar a Santa Cruz também Por quê? Porque eu sou filho natural de Tangará, bem pertinho aqui de vocês Então o que eu puder fazer pela região do Trairi Sou um frequente parlamentar na cidade Todos os meses eu venho aqui quatro, cinco vezes Já ontem estive aqui na comunidade de Santa Helena Aqui na festividade da Padroeira de Santa Helena Aqui bem pertinho aqui de vocês Então estamos aí juntos E estamos juntos para vencer e para pensar em vitória Esse grupo aqui pensa tão somente em vitória Que com certeza virá com a graça de Deus E com as bênçãos de Santa Rita Boa tarde, que Deus abençoe a cada um de vocês Obrigado Amigo telespectador da nossa Santa Cruz TV Aquele abraço muito especial para você que está assistindo aqui A nossa programação pela internet Eu estou aqui ao lado agora de Albert Stein Ele é secretário estadual da Juventude do PSDB Não é isso? Albert, primeiramente seja bem-vindo aqui a esse evento aqui da oposição É um evento de receptividade, né? O vereador José Francisco está vindo aí para a oposição Já está na oposição, podemos dizer assim O que você está achando aí desse evento? Boa tarde a todos os ouvintes, todos os telespectadores da TV Santa Cruz Quero dizer que é a segunda vez que eu venho para Santa Cruz Para um evento da oposição aqui do município Em dezembro eu estive para homologação da chapa Péricles e Paulo César Na eleição suplementar E retorno agora E muito me alegra saber que a oposição de Santa Cruz não se dispensou E se fortalece com a chegada do vereador doutor José Francisco É importante lembrar que cada membro que chega só vem a somar, né? Aumentar forças, podemos dizer assim Exatamente, exatamente Temos aqui um vereador jovem do PSDB, que é o vereador João Vitor A gente está num processo, né? Lutando para que o PSDB do município de Santa Cruz Permaneça com o grupo do José Mabizerra E a luta é essa É fortalecer o PSDB aqui no município de Santa Cruz Mas acima de tudo, fortalecer o grupo de José Mabizerra e do vereador João Vitor Para que o PSDB, ele esteja no palanque da oposição de Santa Cruz Ok, Alves, a gente sabe que o ano que vem é um ano de eleições Muitas pessoas estão se preparando Os próprios eleitores estão na curiosidade Quem serão os candidatos da oposição Quem será o da situação E por aí vai Você como está aqui aliado com a turma Na próxima campanha política você vai estar presente, com certeza Com certeza E vou estar independente do posicionamento do PSDB municipal Porque nós temos que respeitar as realidades locais Mas volto a repetir Vamos lutar até as últimas forças Para que o PSDB do município de Santa Cruz Permaneça com o grupo do deputado Gustavo Cavalho e do José Mabizerra Ok, Alves, quero agradecer aqui a sua entrevista Mas aproveitar no finalzinho, você como liderança Eu quero que você deixe um recado aí para a população de Santa Cruz Não vamos nos dispersar Acho que o momento agora é esse O momento é da oposição Dos adeptos do grupo de oposição do município de Santa Cruz Se fortalecerem e darem as mãos É o momento de ninguém soltar a mão de ninguém Ok, Alves, obrigado Então um ótimo evento e vamos continuar aí na festa Obrigado Lenilson Oliveira para Santa Cruz TV Aqui direto da recepção ao vereador José Francisco Que está vindo e já está na oposição Até a volta Amigo telespectador, estou de volta novamente aqui direto da recepção Ao vereador José Francisco Que está, podemos dizer, na oposição de Santa Cruz Estou aqui ao lado do vereador João Vitor Dessa grande liderança aqui de Santa Cruz Em especial da comunidade Bom sucesso João Vitor, qual é a importância deste evento? Não somente do evento, né? Que é um evento de receptividade Mas qual é a importância de uma liderança como José Francisco Vindo para a oposição? Voltar a ter amigos telespectadores Dizer, Lenilson, que a importância que a oposição tem De receber mais um vereador Vereador como aliado em um grupo, né? Um grupo que cresce a cada dia na cidade de Santa Cruz Nós iniciamos uma legislatura com apenas dois vereadores E hoje a realidade é que nós temos quatro vereadores no bloco de oposição E José Francisco chega para somar Para solidificar um projeto político do grupo da oposição de Santa Cruz A gente está vendo, né? Que as decisões estão sendo tomadas rapidamente Até mesmo porque o próximo ano é um ano de eleições Até mesmo muitas pessoas aí que viram Que assistiram também o momento que José Francisco tomou a posse dele Lá na Câmara de Vereadores Muitas pessoas da população ficaram a se perguntar Qual será o lado que José Francisco vai ficar? Então muitas pessoas achavam que essa decisão de oposição ou não Ainda ia se estender a ser tomada até o início do ano que vem Mas foi uma coisa rápida Teve alguma conversa, algum bate-papo com ele, como é que foi? Lenilson, o momento como o José Francisco chegou na política Foi um momento muito oportuno para ele Porque ele chegou com total independência E vereador que tem independência escolhe o lado certo para ficar Então o José Francisco viu o nosso projeto Nós chegamos a debater muitas vezes O projeto que nós tínhamos para essa cidade O projeto que nós tínhamos para esse povo E então ele aderiu a esse projeto para somar Com todo o grupo de oposição Então foi uma mudança, foi uma tomada de decisão muito rápida Mas muito significativa para o nosso grupo Ok, João Vitor, agora uma pergunta que não quer calar Até mesmo a própria população já se pergunta isso Santa Cruz já tem, podemos dizer assim, declaradamente Podemos dizer candidatos Conhecidos já pela população Já tem alguém assim declarado como candidato Nas próximas eleições Tanto da oposição como da situação Você teria essa informação? Rapaz, a gente está estudando aí Nós temos bons nomes na nominata de candidatos Pré-candidatos Mas acredito eu ainda que nós temos um candidato Que saiu muito fortalecido nas eleições Que foi o candidato Péricles Rocha E é um bom nome para disputar o pleito de 2020 Vamos seguir o projeto Para a gente ver quem realmente, de fato Será o candidato na majoritária da oposição Mas o nosso posicionamento É defender a candidatura de Péricles Rocha Ok, João Vitor Então um grande abraço para você Para todo o pessoal da oposição aqui Para todos que estão aí nos assistindo E vamos continuar aí com o evento Que agora vai seguir aqui o cerimonial Podemos dizer assim É, tudo de bom Lenilson, dizer que a gente espera aí uma festa No momento que a gente recepciona o vereador Zé Francisco Uma festa muito boa Uma festa democrática E dizer que teremos outras oportunidades Para se encontrarmos com a população santagruzense Muito obrigado, Lenilson Tudo de bom É isso aí, amigo telespectador Conversei aí com essa grande liderança O vereador João Vitor E agora continua aqui o cerimonial De receptividade É o vereador José Francisco A oposição Um abraço Continue aí com as nossas imagens Tchau, tchau Você já assistiu a Santa Cruz TV? Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever E ativar o sininho da notificação Para você receber os vídeos sempre Santa Cruz TV Trabalhando pra você Tchau, tchau 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 Tchau